Imagina a situação do Wesley. O Wesley e o pai dele compraram um carro e é sempre, eu tô dizendo aqui, ó, vai sair com o carro da agência, sai com o documento na mão, porque depois que você paga, aí fica difícil, né? Aí o sócio foi embora, largou a agência lá e o sócio que ficou, diz, ah, eu não tenho o documento do carro. Ah, o sócio que foi embora é que é responsável por isso, e aí um empurrando pro outro, empurrando pro outro, e você, consumidor, sem documento. Quase um ano com o carro assim, ó, aqui, ó, na garagem que não pode andar, o Wesley, 20 anos, e era o sonho dele, o carro novinho e tal, só que comprou o carro. Não, ele achou, é, um rachado, ele achou um carro, né, com muitos anos, mas sem uso nenhum, porque era baixíssima quilometragem. E a desculpa é que ela teria Alzheimer e não quer assinar o documento, só que isso aconteceu em setembro de 2022, ou seja, quase um ano. Vocês vão ver a confusão armada, vamos assistir. Patrulha do Consumidor, Cidade Alerta, edição de sábado. Por gentileza, alguém pra nos atender aqui? Bem, Carlos, dá pra conversar com a gente aqui? Não, o que se trata, você já sabe, aqui, ó, é o caso do palio que você vendeu, que não tem documento de transferência. O palio que você vendeu, que não tem documento de transferência. A Patrulha do Consumidor está na Zona Sul da cidade de São Paulo, Cidade Dutra, pra atender o pedido de socorro do Wesley e do pai dele, o Carlos. Eles compraram um carro e não conseguem um documento de transferência. Tá difícil a situação pra eles. Como vai, Carlos? Tudo bem? Conta a história. Você achou um carro semi-novo? Sim, de uma senhora que tinha Alzheimer. Você descobriu depois que ela tinha Alzheimer? Sim, no tempo, nós descobriu. Vai ouvindo a história. Achar um palio, 2007, 2008, com 15 mil quilômetros, é um achado. É uma música branca. Como é que vocês acharam essa música branca? Eu estava pesquisando pelo Marketplace do Facebook, ele estava pesquisando pelo Mercado Livre. Quantos carros você procurou? Bastante, em torno de uns 15, 20 carros. O palio tinha vários IPVs atrasados. Sim. Tinha multas também? Tinha, só que aí ficou por conta da loja. Aí a loja pagou. Aí tudo bem, não teve problema nenhum. Bom, vocês estão vendo imagens do carro aí? O carro literalmente está novo. Está tão novo que o pneu desse carro é um pneu original. O pneu está, como vocês podem ver, está descascando, literalmente. A borracha está tão ressecada que o pneu está se desfazendo, que é original. Ficou parado muitos anos o carro, naturalmente, né? Bom, um achado. Pagaram um pouco mais caro pelo carro? Sim, pela conservação. Quanto você pagou? Eu paguei... Além da tabela. 33 mil e 500. 33 mil. Quanto valia na tabela? A tabela, como o dia que nós pesquisamos, ficou no valor de... A tabela, quando eu puxei, 26 mil e um quebrado. Um quebrado. Pagou quanto a mais, então? Quais, se eu não me engano, quase 9 mil reais. Quase 9 mil reais a mais. Fizeram o laudo cautelar, aprovado. Fizeram aqui um termo de venda, que não é um recibo, né? Deveria ter sido uma nota fiscal. Não foi. Não foi feita a nota fiscal. Aí você saiu com o carro, feliz da vida. E o que aconteceu depois? O que aconteceu é que eles ficam adiando para transferir o carro. Ficou adiando, adiando. Um joga que nem eram dois sócios, um ficou jogando com um lado, o outro. E até agora, oito meses depois, até agora, nada doido. Oito meses tentando resolver o problema do carro. E aí, o dono da agência, o Carlão, chamado de Carlão? Isso. O Carlão? O Carlão, alemão, mandou esse áudio em relação ao sócio dele. Vamos ouvir? Se você quiser falar umas poucas, umas verdades aí, o... Seu Carlos, pode falar, por favor. Pode falar umas boas verdades para ele. Porque às vezes eu falo para o cara, meu, o negócio está sério. Você tem que trazer o recibo. O cara quer viajar com o carro. O cara quer fazer isso, quer fazer aquilo. Você fica levando as coisas na brincadeira. Se você quiser falar umas verdades para ele aí, esses dois números aí é dele. Pode falar. Como vocês podem ver, ele desce a lenha no sócio, dizendo que o sócio ou ex-sócio é responsável. É o William? O William. O William. E aí, o William manda o áudio também. Vamos ouvir? Eu estou resolvendo isso aí. A gente vai preencher as procurações. Vou ter que tirar uma segunda via do recibo para transferir para você. A ex-dona desse carro está com Alzheimer. Tem 84 anos. Eles não acharam o recibo. Aí eles fizeram uma procuração lá, a gente vai reconhecer. E aí vai me dar poder para mim, eu poder tirar a segunda via do recibo e reconhecer para você. Esses áudios todos aconteceram no final do ano passado. De lá para cá. Falei com o William para o telefone essa semana. Tá. E aí essa semana eu falei para o telefone. E ele continua enrolando, dizendo que vai resolver, que vai resolver e não resolve? Ele disse para mim que o documento essa semana ia sair. Domingo. É. No domingo. Mas não saiu. Não. É, que ela até mandou mensagem aqui no celular um domingo para me dar a segunda-feira. Não aconteceu. Não aconteceu. Então é... Descansaram. E eu cansei de esperar, né? Aí chamaram a Patrulha de Consumidor. Aí eu chamei. Foi a solução. Eu vou insistir aqui numa dica que eu constantemente dou. Vai comprar um carro numa agência de automóveis, estacionamento, concessionária, serviço autorizado, não importa o nome. Saia com o documento transferido na mão. Pago o carro nessa oportunidade. Olha a situação deles. Se a família dessa senhora, que era proprietária do veículo, não tiver uma procuração, não tiver condições de fazer a transferência do carro, eles vão dormir com esse carro o resto da vida. Porque é um problema, não vão conseguir transferir para o nome deles. A não ser que eles movam uma ação judicial e que o juiz, se tiver inventário ou não, decida por autorizar a transferência. Mas, diante disso, e como a responsabilidade é do fornecedor, né? E o Código de Defesa do Consumidor é claro em relação a isso, ele tem que resolver o problema. Quem vendeu o carro tem que entregar o documento, sob pena de estar praticando o crime de estelionato. E o crime de afirmação falsa e enganosa que está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá? Vamos. Vamos, porque pedir nota e documento vocês já pediram um monte de vezes, né? A agência é desse daqui, ó. ACG Multimarcas. Vamos lá conversar com o proprietário. Por gentileza, vamos lá. Vem. Boa tarde. Dá licença. Por gentileza, alguém para nos atender aqui? Vem, Carlos. Dá para conversar com a gente aqui? Se você puder, tem uma pessoa que não vai se ligar para você. Oi? Se puder, tem uma pessoa que não vai se ligar para você. Não, o que se trata você já sabe. Aqui, ó. É o caso do palho que você vendeu que não tem documento de transferência. O palho que você vendeu que não tem documento de transferência. Você não vendeu o palho aqui para eles? Não, você vem aqui. Você não está enxergando? Vou ir perto, vamos ali. Você lembra que você vendeu o palho para eles que o carro está sem documento de transferência? O Wesley? Exatamente, Wesley. Tudo bem? Como vai? Prazer. Tudo bom? Tudo bem? Então, eles estão reclamando de comprar um carro e que precisa do documento de transferência, que você, desde o ano passado, está prometendo... Verdade. ...e não está resolvendo o problema. Verdade. O que acontece? Esse carro era um carro consignado. Era numa outra loja que eu tinha um sócio, que era na CGR Veículos. Esse sócio, ele me deu muito problema, muita dor de cabeça. Tanto é que eu desci a sociedade com ele. William? William. Isso. Depois que eu desvi a sociedade, que eu descobri, que eu até informei para eles que essa senhora, ela tem Alzheimer. Era a pessoa que poderia... Nós ouvimos até um áudio que você mandou falando sobre isso. Isso, exato. Mandei para ele ontem. O William me mandou um vídeo com o recibo de compra e venda, falando que estava em mãos. O advogado dessa senhora pediu que eu pegasse o recibo, entregasse para eles, eles reconhecessem o firma da parte deles, me devolvesse, que eles resolveriam o caso. Mas é isso que eles querem, só isso que eles querem. Mas eu fui informando disso ontem. Sim, mas quantas vezes você já prometeu isso para ele? Não, mas infelizmente não dependia de mim. Ontem, ontem, quando eu falei, meu, pelo amor de Deus, cara, me faz um vídeo, encaminhei os áudios para ele, mandei o contato do William, falei para ele assim, é até chato para a minha parte. Você quer ligar para o William agora? Vamos ligar para o William, a gente conversa com ele, porque... Ele até trouxe, se quiser vir aqui, tem um recibo que eu mandei para ele, que eu roubo um. Você já está com o recibo aí? Não, está comigo. Ah, ótimo, melhor ainda. Seguinte, compra o de compra. Ah, precisa preencher ainda. Isso, precisa preencher. Então está assinado por ela. Por ela. Só o problema é que você sabe que assinado antecipadamente é problema, né? Não, ele vai ter que, lá na hora, ela vai ter que assinar novamente, vamos colar uma tarjetinha aqui embaixo, que ela tem que assinar por autenticidade. Exatamente. É, o documento... Está bem ligando aqui, ó. É, quem? O William? O William. O William, lembra o caso que eu falei para você do recibo, eu te mandei os áudios do seu Carlos, que eu não tinha mais o que fazer, que eu estava dependendo disso. Eu pedi para você mandar um vídeo para mim, que o recibo estava com você, que você me entregou o recibo. Quando que você me entregou o recibo? Ontem à noite. Ontem à noite, tá. Eu vou te falar, você quer ouvir a voz dele ou quer que eu te fale quem está aqui na minha frente? Pode falar. William, é o Celso Consomano, tudo bem? Tudo bom. Não está muito bom, né, William? Porque eles estão, desde o ano passado, tentando resolver o problema aí com você, né? E você vem enrolando, enrolando, enrolando. Do final do ano para cá, você parou de falar com os dois, com o Carlos e o Wesley, os dois. E agora eles acionaram a Patrulha do Consumidor aí. Quem está pagando a conta aqui, que não deveria, é o Calão. Porque assim, o ex-proprietário do carro que foi passado para ele, ficou dando canseira na gente para entregar o recibo. E aí ele entregou o recibo agora, porque na verdade tinha perdido o recibo do carro, ia tirar a segunda via. Porém, a titular do carro tem 80 anos e está com os armes. Aí precisava de uma procuração. Eles tiveram um trabalho danado para tirar uma segunda via do recibo de compra e venda. Eu sei disso. Agora, veja, você devia ter corrido atrás, concorda? Se você vende um carro, você precisa correr atrás? Então, mas a gente correu atrás de tirar a segunda via. É que foi um processo demorado. Peraí, vamos lá, vem pra cá, vem pra cá. Dependia de ela ter uma pessoa oficializada para ser o responsável por ela. Coisa feia ficar colocando o negócio aí na frente. Coisa feia. Coisa feia. Você está resolvendo o problema aqui. Viu? Mas é o seguinte. Está resolvendo. O recibo chegou, eu consegui levar ontem e entregar para o carro. É, eu estou vendo o recibo aqui. Estou vendo o recibo. Só que eles já não estavam acreditando mais. Está aqui, ó, o recibo. Na verdade, vocês precisam preencher, né? Tem que preencher aqui o recibo. Se preencher com data anterior, vão ter que pagar uma multa. Então, eu aconselho vocês a preencherem com a data atual. Só que a Rosa assinou o documento aqui e ela vai ter que assinar na presença do cartório, né? Do oficial do cartório, né? E aqui, na verdade, vai ser o procurador dela que vai ter que assinar. Porque estava esperando sair a dar um jeito de conseguir. Eu não sei como é que funciona. Ele estava resolvendo. Isso é problema familiar dele. Então, mas aí quem é o procurador da... É o filho da Rosa? O irmão dela. O irmão dela. O irmão dela é procurador. E quando é que você vai combinar... Quando é que você vai combinar com o Carlos e com o Wesley para resolver isso daqui, então? Porque ele vai ter que... Eles têm que ir junto. Aí vai todo mundo no cartório para resolver o problema. Sim, sim. Porque, na verdade, era para eles já entregar esse reconhecido firma. Você imagina se os dois agora queiram entrar com uma ação contra você de perdas e danos, danos morais, por terem ficado com esse carro todo esse tempo parado, não poder circular com o carro, porque se circulassem, estavam sujeitos, inclusive, a ter o carro apreendido. Eles não sabiam a situação do carro. Mas olha a dor de cabeça. Eles não estão pretendendo isso. Mas olha a dor de cabeça que você ia criar para o teu ex-sócio e para você. Eles querem só resolver. Então, você vai se comprometer amanhã de sair com eles para resolver isso? Eu preciso só confirmar com o procurador dela, que vai depender dele para... Então, você confirma e, se não der, fala que eu estou atrás desse negócio. Tá, eu vou ligar para ele e aí eu volto a falar com o Carlos e aí eu combino com o Carlos. Qualquer coisa, se eu não puder ir, o Carlos vai com ele. O Carlos está dizendo que vai. Só que, veja bem, isso não é a responsabilidade do Carlos. Você que pegou o carro da família, não foi? Não, na verdade, eu peguei esse carro de um terceiro. A família passou para um terceiro que vendeu para a loja. Pior ainda, né? Você devia ter cuidado disso lá atrás, né? Sim, mas foi corrido atrás. Foi? Mas você concorda comigo que você vendeu um carro, que você sabendo que está com essa confusão toda, é problema? Olha só. Ainda bem que eles são pessoas de bem, porque se eles fossem uma pessoa com vontade de tomar dinheiro de vocês, ia dar dor de cabeça para vocês. Porque, olha, vender um veículo e não entregar documento, você sabe que é prática de estelionato, né? Você sabe disso. Então, tem que cuidar. É, mas é um tempo que está aí, né? Está agora, né? Depois de quantos meses? Oito meses. Então, teve que tirar uma segunda via. Não, isso aqui não é segunda via. Não inventa a história. Isso aqui não é segunda via. Não precisa mentir para a gente. A gente conhece, né? Está bom? Foi o que a família passou para a gente e foi o documento que eles entregaram para a gente. Aqui, o documento é antigo, o documento é original, está até amarelo, todo amarelo. Deixa eu mostrar aqui, vem cá. Está velho, então, não é documento que foi tirado recentemente, né? Está assinado pela proprietária do carro, que é a Rosa. Ela assinou aqui. Não adianta nada, porque tem que assinar na presença do oficial do cartório. Agora, vamos aguardar que você, na segunda, resolva o problema. Está bom? Não, fechou. Está bom. Obrigado, viu? De nada. Tchau. Bom, está aí o documento, vocês já levam com vocês, combina com eles na segunda-feira, né? Se não der para fazer amanhã de manhã, já transfere, depois avisa a gente que resolveu o problema. Né? Tem mais um problema aí. Você sabe qual que é, né? Tem que emitir a nota. Tá? Ele vai emitir a nota e vai entregar para vocês. Está bom? Está bom assim? Só uma pergunta, mas isso aí tem um tarde, quantos dias? Para ser redorado? Ele vai até segunda-feira. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Está bom? Ele vai emitir a nota de venda do carro, tudo bonitinho. Como eu disse mais uma vez, né? Tem que escolher sócio, né? Porque agora sobrou para ele. Ainda vai pagar o imposto da nota. Está bom? Aí vocês depois comunicam a gente que resolveu o problema, tá? A gente volta para mostrar o que aconteceu. Está bom assim? Está ótimo. Está bom para vocês, provisoriamente? Está bom. Está? Muito obrigado, senhor. Provisoriamente? Sendo bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Céus Consumano, na Patrulha do Consumidor. Será que vai ter o laço para dizer que resolveu o problema? Você viu que cara de pau? Não, na hora que eu vi aquele laço... Mostra a imagem, mostra a imagem. O cara colocou o laço para evitar a gravação, mas estava distante. Vamos ver se eles recuperam a imagem. Não, recupera, porque tem o trecho. Tem o trecho lá, que é um chama mostrando exatamente aquele ponto ali. Recupera, porque é cara de pau demais. Mas resolveu o problema ou não? Pois é. Você vê, na hora que eu estava fazendo a reportagem, vai lá o funcionário e começa a colocar o laço na frente da... Olha aí, olha. O laço. Olha o laço. Olha o tamanho do laço. Que cara de pau. Ele quer evitar que haja uma imagem ali. Coisa feia, né? O cara é público. Tem erro, tem que assumir o erro, tem que resolver. O negócio é resolver, não é o problema em si. É resolver. Como é que você resolve o problema? Bom, mas você quer saber se resolveu. Sim. Não. Ainda não. Ainda não resolveu. E aí, o tal do William, o tal do William, está empurrando para o Carlos resolver. E aí voltou a mesma enrolação. Ele já tem o documento, mas precisa da família. Eles têm que localizar a família e fazer com que a família, ou ela, ou alguém que tem a procuração dela, faça assinatura do documento na presença do oficial do cartório. Se isso não acontecer? Se isso não acontecer, eles não podem transferir o carro. Vão cobrar de novo? Mas aí nós vamos parar. Vamos parar todo mundo na delegacia. Aí tem que ir para a delegacia. Aí eu vou voltar. Aí eu vou voltar. Então, vamos acompanhar a partir de segunda-feira. E se o problema não for de fato solucionado, porque já passou alguns dias, a segunda-feira era a segunda-feira passada, então... Está esperando mais uma semana, ou seja, tem mais uma semana de prazo aí para o... A minha produção falou com eles aí na sexta-feira e deixou bem claro. Olha, não brinca, não brinca, porque nós vamos tomar providência. Ô, meu xará, resolve aí, cara. Resolve aí. Você tem nome de gente que resolve. Então resolve. Não corre, não. Porque senão vai ficar ruim para você. Você tem nome de gente que resolve. É isso aí.